Ah, tem coisa que é difícil acreditar, tem que ser totem. Fala aí, rapaziada, beleza? Não tá nada beleza, rapaziada, perdemos pro Barcelona. Então, rapaziada, vamos analisar o jogo aí rapidão. O time já começou tomando gol com dois minutos de jogo, com três na real, gol do Lewandowski, já com a falha defensiva. E aquilo que eu falei no pré-jogo, né, que a gente, pô, se tava tomando gol pra time pequeno aí, imagina contra o Barcelona. Aí depois que tomou o primeiro gol aí nos três minutos, eu falei, ixi, aí azedou tudo. Mas aí o time se consertou dentro de campo, começou a jogar bem, os jogadores começaram a, tipo, movimentar corretamente, fazer todas as funções de forma certa. O Sanches, mano, quem imaginaria o Sanches jogando bem? Ainda mais contra o Barcelona. Tem uns bagulho assim que é inexplicável. Mas, assim, rapaziada, pra ser bem realista, ninguém tava esperando uma vitória, né, a gente só tava esperando ver o time jogando bem e pelo menos eu acho que isso deu pra ver. Dois gols do Skip, né, foram dois gols achados, né. O primeiro foi criado, mas o segundo foi achado, cruzamento, gol de cabeça. E o time manteu muito bem até o fim do primeiro tempo, tava dominando. Chegou no segundo tempo, tava dominando tudo também. Só que aí começou, tipo, umas substituições nada a ver. Tirou o Richardson e aí colocaram os moleque pra jogar. E o Barcelona também colocou os moleque pra jogar. Só que os moleque do Barcelona, pô, né. E nós já chegamos lá. Questão... Não, já vamos falar agora, né. Que, nossa, fica indignado. O moleque de 15 anos, como é que é o nome do cara? Iamal. 15 anos, velho. O cara entrou no jogo, criou as três jogadas pros três gols finais do Barcelona. Isso é um bagulho inexplicável, mano. Tá ligado? Tipo, o nosso time foi... Tipo, nossa, Kriptonita é um moleque de 15 anos, digamos assim. Kriptonita não, né. Que o Tottenham toma gol de tudo quanto é jeito. Mas tava segurando o Lewandowski, os caras tudo titular, entra um moleque de 15 anos. Faz o que bem quiser com a zaga. Depois entrou outros moleques também que jogaram bem. E aí, mano, o Barcelona começou a jogar. Depois de 90 minutos de jogo. 90 não. 80, que foi sair o primeiro gol do Ferrandores. E aí, pô, o moleque entrou e o Barcelona virou o jogo. Por uma parte, tamo certo, né. Na questão de... Tamo não. Tô certo na questão de falar que... O Tottenham ia tomar muito gol do Barcelona. Tomou quatro. Não foi à toa. E... E, cara, tem que consertar a zaga. Não tem como. Mas isso aí, acho que nem dá pra falar mais. Já tá muito em cima. A questão é que parece que o time... Colocaram peças. Tiraram, tipo, o Richardson e tal. Tá bom que entrou um atacante. Mas era mais moleque. Eu pensava que era mais pra segurar o jogo e deixar os moleques tentar fazer alguma coisa, né. Parecia que o time tinha ficado mais defensivo. Só que abriu muito, mano. Abriu muito. Não sei se vocês viram o jogo. Mas se depois vocês forem ver os melhores momentos. Abriu muito nos três gols finais. E é isso. Tipo, o Ange entrou. Até o segundo tempo parece que tinha entrado pra ganhar. E depois... Pô, aí nem é mais culpa do Ange. Entrou o moleque lá. E fez o que quis. E aí o Sanches falhou, né. O Sanches que tava jogando bem. Deixou o moleque passar. Mano, aquilo ali era só dar um de corpo no moleque. Mas cadê que pega, né. Quinze anos o moleque age demais. Mas é isso, rapaziada. Perdemos aí. Era uma chance de conquistar um troféuzinho aí, besta. Por início da temporada. Mas... Cara, dá pra tirar muito proveito disso. Eu só não entendo porque o Kane... O Kane, não. O Postecogluzou o time titular. Pra testar contra o Shakhtar Donetsk. E contra o Barcelona, vamos testar o time reserva, então. Isso que é estranho. Mas viu que o time reserva tá jogando muito bem. Só que depois que tirou as peças, né. Principais. Descaracterizou o time. Depois que tirou o Bissomar, eu falei... Ixi, aí tomamos mesmo a virada. E foi o que aconteceu. E é isso. Tirou as peças. Descaracterizou a equipe. Se tivesse pelo menos colocado as peças titulares. Mas não colocou. Então eu não sei o que o Ange quis pra essa partida. Tá passando um avião aí. Não sei se vai pegar aí. Mas... Pô... Não sei o que o Ange quis que essa partida na real, né. Se ele entrou mesmo pra ganhar ou só pra continuar testando o time. A questão é que o time jogou bem, né. Perdemos no final por vacilo. O time já tava descaracterizado. E aí... Abriu a porteira. Não tem muito o que falar. Tottenham sempre no problema na zaga. Abriu demais ali. Deixou tudo passar. Por mais que seja pré-temporada e tudo. Não dá pra ficar perdoando essas paradas. E... Mas é isso, rapaziada. Último jogo do time aí na pré-temporada. Domingo já começa a Premier League. Dá pra ver que pelo menos o time tá jogando muito diferente da temporada passada. Tá... Tipo... Cuidando da posse de bola. E aí... Você vê um time inteiro subindo. Um time inteiro voltando. Jogando muito bem. Se posicionando muito bem dentro de campo. O Ange tá fazendo... Mano... O time jogar bonito. Real. Tava jogando muito bem. Depois que virou contra o Barcelona. Dominou o jogo como eu falei. Mas é isso, rapaziada. Infelizmente perdemos. Perdei mais chance aí de conquistar um troféuzinho pra dar aquele ânimo. Mas... Fazer o quê, né? Nem sempre... É vitória. E... O que é mais a cara do Tottenham? Tomar um gol no início do jogo. Virar. E depois tomar uma virada. Não tem mais... Tottenham do que isso. Mas é isso, rapaziada. Último jogo aí. O Marcos vai falar mais aí... No... No pré-jogo de domingo. Do jogo de domingo, né? Que vai sair no sábado. Pra ele falar... A opinião dele sobre os jogos aí que aconteceram e tudo mais. E... Falar as expectativas que a gente tem pra temporada. Eu tô com expectativa muito boa. O time tá jogando muito bem. Né? Não dá pra colocar... Que o time jogou mal. Por conta dos últimos 20 minutos de jogo. 20 não, né? É, por aí. 15 minutos de jogo. Que abriu tudo e deixou o Barcelona fazer o que quiser. E é isso, rapaziada. E o troféu não valia nada demais. Era só... Sei lá. Um incentivo mesmo. Porque era em cima do Barcelona. O que importava era isso. Mas acabou não rolando. Mas é isso. Né? Não tem muito o que falar. Deixem suas opiniões aí nos comentários. E... Vamos ficar todo mundo ligado aí pra estreia do Tottenham na Primeira Liga. Que é o mais importante. Demorou? Tamo junto, rapaziada. Bom resto de dia aí pra vocês. E... Final de semana tamo de volta. Valeu. Falou. Falou.